E aí galera beleza eu sou o Dudu Carvalho Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos não Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No momento que eu estou gravando esse vídeo Estamos quase batendo 32 mil inscritos E eu só tenho a agradecer Toda essa galera que vem chegando São quase 3 mil pessoas novas Chegando aqui no canal Depois que eu mudei o nicho desse canal Esse canal era exclusivo para barbeiros Ensinando curso de barbeiros E agora mudou o nicho Falo sobre a cidade de Fortaleza Que eu moro aqui há um ano e meio Então quero te agradecer pela sua inscrição Se você ainda não se inscreveu Já assiste os vídeos Está gostando do conteúdo Se inscreve Deixa o seu like Deixa um comentário aí legal para nós Tá bom? Falando em comentário Com toda essa galera chegando Com todo esse pessoal chegando Cada vez mais pessoas boas Chegando nesse canal Fazendo comentários maravilhosos Eu tenho muito a agradecer a vocês Isso me motiva muito Por outro lado também Existem aqueles comentários De pessoas que não gostam de Fortaleza Que tem uma visão diferente daqui de Fortaleza Diferente da minha A minha visão de Fortaleza é maravilhosa Eu só tenho a agradecer a essa cidade Por ter me recebido Por ter me acolhido E eu sou muito feliz vivendo aqui Então eu relato as minhas experiências Vivendo aqui em Fortaleza Para mim está maravilhoso A vida em Fortaleza Está tudo dando muito certo para mim Graças a Deus Por mais que tenhamos dificuldades De recomeçar a vida aqui Numa cidade diferente Eu estou muito feliz aqui Está muito maravilhoso E eu relato tudo isso aqui no canal E às vezes com meus comentários bons Sobre a cidade de Fortaleza Eu acabo incomodando algumas pessoas Que não gostam dessa cidade Mas meus amigos Eu não posso fazer nada Esse canal vai continuar Eu vou continuar aqui Colocando as minhas boas experiências Dessa cidade maravilhosa Que para mim é maravilhosa Que nem eu falei Tem seus problemas Tem seus defeitos É uma capital A maior capital do Nordeste Não tem como Não tem problema gente Todo lugar tem problema Inclusive uma grande capital Principalmente uma grande capital Eu estou andando Para cima e para baixo aqui Porque esse lugar aqui É muito bonito Quero que vocês vejam Depois eu vou virar o celular Para vocês olharem Como é bonito esse lugar aqui Eu estou na Barra do Ceará Está bom? Então é isso pessoal Aproveitando esse vídeo Tem uma galera chegando No grupo do WhatsApp Dois vídeos passados Eu falei sobre Uma contribuição Vocês estão provavelmente Ouvindo o barulho de vento Eu estou aqui gravando Na praia ao ar livre E estou sem microfone Porque eu comprei Um microfone de lapela Qualidade ruim Paguei até caro 120 reais Mas a qualidade era muito ruim E ele quebrou E mesmo assim O áudio não era muito bom Eu preciso comprar Um microfone profissional Esse microfone profissional Custa de 700 a mil reais Então eu estou pedindo Uma contribuição Para quem quiser ajudar Com qualquer valor Vai entrar no grupo Exclusivo do WhatsApp Esse grupo era exclusivo Somente para Membros do canal Eu estou abrindo ele Para você que quer contribuir Que ajudar aqui com o canal Se você gosta do canal Quer melhorar aqui A qualidade dos áudios A imagem já foi melhorada Eu já comprei um celular novo Aqui A imagem está top Estou gravando em 4K Sempre A imagem ficou maravilhosa Comprei com o meu recurso próprio Mas o microfone Eu estou sem a condição De comprar agora E mais Se você puder contribuir E ajudar Eu vou deixar aqui o Pix Para você Mandar qualquer valor E eu vou te adicionar No grupo do WhatsApp Tá Na descrição do vídeo Está o Pix E você pode mandar O seu comprovante Nesse número mesmo Que também é um número De WhatsApp Tá bom E aí eu te adiciono no grupo E você entra no grupo Exclusivo Dos amigos de Fortaleza Aqui É do pessoal Que pretende vir morar aqui Pessoal que já morou Aqui também E a gente troca experiências lá E você pode fazer Suas perguntas Pode falar comigo De uma maneira mais fácil Do que no Instagram Mas não tem problema também Se você não conseguir Contribuir Fique em paz Está tudo bem Não tem problema Você pode me chamar Lá no Instagram Que eu te respondo Com certeza Pode comentar aqui Que eu respondo também Eu gosto muito De interagir com vocês Beleza? Então eu vou virar a imagem Aqui para vocês conhecerem Essa ponte aqui Esse trapiche Que é maravilhoso E muito lindo aqui Tá? Eu vou colocar Uma musiquinha de fundo Daquele jeito gostoso E vocês apreciam Essa bela imagem E você pode me chamar de fundo 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 Vocês viram aí que lugar maravilhoso? Esse lugar aqui Tem passeios de barco Aos finais de semana De semana tem passeio De escolares aqui O Sesc sempre está aqui Aqui tem um mangue Que o barco entra por esse mangue Eu ainda não fiz esse passeio Esse passeio voltou recentemente Mas aqui é a barra do Ceará Mas aqui é a barra do Ceará Foi nesse lugar Exatamente nesse lugar Aqui é o rio Ceará Que faz encontro com o mar Exatamente nesse lugar Os portugueses chegaram aqui Colonizando o Ceará Então esse é um lugar aqui Muito histórico É o primeiro bairro do Ceará Não é o primeiro bairro De Fortaleza apenas É o primeiro bairro do Ceará A barra do Ceará Infelizmente Não tem o respeito Que deveria Não é visitada Como deveria Mas Eu quero te convidar Para conhecer esse belo lugar Quando você estiver aqui Em Fortaleza Pode vir sem medo É um lugar tranquilo Estou aqui gravando Tem pessoas por aqui Caminhando Fazendo seus passeios Por mais que haja Algum preconceito De algumas pessoas Sobre a barra do Ceará Eu venho aqui sempre Sempre estou aqui Sempre estou gravando E tranquilamente Tá bom? Então venha para cá Conhecer A barra do Ceará É um lugar maravilhoso Que merece ser visitado E merece ser divulgado E esse vídeo Nem é sobre a barra do Ceará Mas já que eu estou aqui Eu quero mostrar um pouquinho Aqui dessa praia Da barra do Ceará Para vocês Eu estou aqui Na praia do Marco Zero E aqui do meu lado Desse lado direito Aqui O pessoal chama de Beira Rio Porque aqui é o Rio Ceará E o mar está bem ali Onde está batendo Aquelas ondas O mar se encontra Bem ali Com o Rio Ceará E foi nesse lugar Que os portugueses chegaram Então eu vou mostrar Um pouquinho aqui Da praia para vocês Dessa nova revitalização Que foi feita aqui Foi feito um novo calçadão Foi feito novas barracas Aqui de praia Nesse período agora A maré está mais baixa Então aqui Ainda tem uma faixa de areia Mas quando a maré está muito alta A água chega até aqui em cima Tá E bate aqui nessas pedras Então aqui é a nova A nova Beira Rio Aqui da Barra do Ceará Com novas barracas Foram revitalizadas Reorganizadas E ficou um lugar Muito bonito Muito maravilhoso Aqui tem uma escada Para você descer ali Na prainha E aqui alguns quiosques Bom dia Aqui tem quiosque de café da manhã Quiosque de almoço E muito bem organizado mesmo Os quiosques aqui Esse aqui é o Vila Café Que oferece café da manhã Só para você que não conhece A Barra do Ceará Você que é daqui de Fortaleza mesmo Eu sei que tem muita gente Aqui de Fortaleza Que nunca nem veio aqui Na praia da Barra do Ceará Eu sei porque eu tenho cliente Que já falou que nunca veio aqui Nasceu aqui tem 40 anos E nunca veio aqui Por conta De que Do preconceito Da antiga fama Aqui da Barra do Ceará É uma comunidade Aqui Na frente da Barra do Ceará Dentro aqui É uma comunidade Por isso que eu não vou gravar O bairro Da Da Barra do Ceará É um lugar É um lugar muito lindo É uma das praias mais belas Aqui de Fortaleza Infelizmente Não é muito Frequentada né Pelos turistas Até mesmo Por alguns moradores Da cidade de Fortaleza Ela não é frequentada E nesse local E nesse local aqui É um mirante É onde você tem O mais bonito O pôr do sol Daqui da região De Fortaleza Com certeza Nesse período O sol está se pondo Bem nessa direção Aqui ó Então praticamente Ele desce Dentro do mar E fica uma visão Maravilhosa Vocês não tem ideia De como é bonito Isso aqui É muito bonito Ver o pôr do sol Aqui dessa praia E aqui Está muito cedo agora Não é nem oito horas da manhã Então não tem quase ninguém Só algumas pessoas caminhando Algumas pessoas fazendo Seus exercícios Mas a tardezinha aqui Quando chega por volta De quatro horas Esses quiosques Estão todos abertos E aqui fica cheio de gente Fica pessoas dançando aqui Movimento Movimento mesmo De esportes né Tem muita coisa aqui Nós vamos passar ali Tem um pessoal fazendo exercício Aqui tem uma quadrinha Que a tardezinha também Pessoal vem aqui Jogar vôlei Vem jogar seu futebol É muito legal E aqui tem uma rampa também Para descer na praia Aqui é a mesma coisa A maré está baixa A maré do rio aqui O rio sobe e desce Porque ele vai de acordo Com a maré do mar Conforme o mar está cheio O rio também fica cheio Nesse momento Ainda tem uma faixinha De areia aqui Pequena Mas quando está cheia Aqui a maré Ela sobe bastante aqui E pega até um pedaço Dessa rampa aqui Mas fizeram essa rampa Aqui nova Revitalizada Muito bonita E está sendo Muito bem Organizado Este lugar aqui Aqui a rampa A rampa de acesso Olha que visão Bonita Que você tem aqui Da Barra do Ceará E eu estou gravando Aqui pessoal Tranquilamente Eu sempre falo isso Quadra de areia E ali tem uma academia Ao ar livre Que o pessoal está Fazendo seus exercícios Ali Muita gente fazendo Caminhada Essa é a parte Que foi entregue Há pouco tempo Agora Na nova revitalização Aqui Do calçadão Da Beira Rio Aqui tem uma academia Que são três quadras de areia Tá pessoal Três quadras de areia O calçadão vai até lá na frente Todo revitalizado Aqui tem um playground Para criançada Uma sombra bonita Ali da árvore E ainda tem algumas coisas Para terminar ainda Aqui mesmo Vamos colocar aqui Um painel Que eu nem sei o que é Mas vamos colocar Um painel Olha aí Que bonito Que ficou aqui Muito bonito Então pessoal Pode vir aqui Frequentar Como turista Pessoal de Fortaleza Que tinha aquele receio Pode vir Frequentar aqui Tá tranquilo O que você não pode Pessoal Que eu sempre falo É ir lá na comunidade E praticar alguns abusos Né Ser contra as regras Da comunidade Isso aí você não pode fazer Mas frequentar a praia É tranquilo Pode vir aqui Frequentar a praia Da Barra do Ceará Na praia tá linda Tá revitalizada Vem aqui ver o pôr do sol A tardezinha Que você vai se surpreender Vocês viram ali o coco Estragando o pé Aqui tem tanto coco Por isso que o coco aqui Em Fortaleza É tão barato Você vai achar aí Fora da praia Você acha de dois reais Aqui na praia Três a quatro reais É barato Porque aqui tem muito coco Muito pé de coco E o coco até estraga No pé E essa parte aqui Que eu tô chegando agora É o marco zero É onde é realmente O marco zero Aqui na esquinona Do encontro Do rio com o mar E eu vou dar um giro Aqui pra vocês verem Também essa parte Essa parte Já havia sido revitalizada Há algum tempo Mas nessa nova repaginada Foram feitos os novos As novas barracas Aqui também Os novos quiosques Então eu vou mostrar Essa parte aqui Pra vocês também E ali pessoal Tem o posto do Salva-Vidas Fica um bombeiro Salva-Vidas ali E aqui São os novos quiosques Dessa parte aqui Essa parte aqui Também é muito bonita Já foi entregue Há um pouco mais tempo A última coisa Que foi feita aqui Foi esses quiosques Novos aqui Que foram entregues E sempre pessoal Sempre Todos os dias 24 horas por dia Tem uma viatura Bem aqui Fazendo a segurança Dos turistas Pra quem não sabe Fortaleza Tem um batalhão De polícia Especializado No turismo É o BP Tour Então Sempre Nas regiões turísticas Você vai ver Se não uma Várias viaturas Fazendo A segurança Do turismo Tá bom Então pode vir Visitar aqui Tranquilamente A praia A praia da Barra Do Ceará Porque sempre tem Policiamento E além do Policiamento Todo o respeito Da comunidade Também Com Os turistas Aqui Nesta região E bem aqui Nessa parte Tem um chuveirão Ali também Pra você Que entrar no mar Se refrescar Bem ali Tem um chuveirão Que você pode usar Vou mostrar Aqui pra vocês Bom dia Aí tem um chuveirão Você pode usar Depois sair do seu banho De mar E aqui É o mar Propriamente dito O marzão Da Barra do Ceará Viu Bem aqui Na nossa frente É um mar Bem forte E não é só Aquele chuveiro Nosso irmão Aqui acabou De me falar Que tem outro Aqui que eu nem Tinha prestado atenção Mais um chuveirão Aqui ó Pra você tomar Banho à vontade Lavar o pé Aqui na torneirinha Top Valeu meu irmão Fortaleza é assim As pessoas São bem solistas Respeitam É Cara É difícil Eu colocar a minha visão Pra vocês Mas é isso Vocês viram ali O rapaz veio Me mostrar um chuveiro Que eu não tinha visto Aqui é assim Se você estiver precisando De ajuda Se você estiver perdido As pessoas estão sempre Dispostas a te ajudar O Cearense Tem um coração muito bom Ah tem Tem pessoas ruins Aqui também Tem pessoas de coração ruim Tem pessoas que não ajudam Ninguém Tem Mas a maioria São de pessoas Pessoas boas Que sempre estão disposta A te ajudar A te informar E sempre Sempre Vai ser assim Tá bom Infelizmente Tem os seus lados ruins Em todo lugar Até aqui na internet tem Mas A maioria das pessoas ainda São pessoas boas Nesse mundo São pessoas boas Tá Então É isso É sobre isso E aqui é o marzão O marzão É forte Já vou logo avisando Porque Aqui É O continente Nós estamos de frente Para o mar Aqui ó Aqui na nossa frente Não tem mais nada Só o continente Europeu Africano Lá pra frente Não tem ilha Nenhuma Para segurar Esse marzão Então o mar Do Ceará É bem forte Nesse momento Aqui a maré Está enchendo Então Ela está muito forte Então é perigoso Tomem cuidado Foram tomar banho Aqui Tomem muito cuidado Prefiram tomar banho Aqui do lado Do riozinho Ali Que é bem fraquinho Aqui ó É o rio Tá Aqui é exatamente O encontro Essa linha aqui É o encontro Aqui é rio E aqui é mar Então Tome cuidado Com o mar Do Ceará Que é Fortíssimo Muito cuidado Todo cuidado É pouco E aqui Foi feito Esse espigão Aqui Justamente Para diminuir A intensidade Da onda Quando chega Aqui nessa parte E esse é um espigão Bem pequenininho Tem outros Vários espigões Para lá Vários outros Espigões Para lá Tá Então é isso Então é isso Meus amigos Já que eu estava aqui Vim mostrar Essa parte aqui Para vocês Tá bom Então é Mais uma vez Vou reforçar Venham Para a Barra do Ceará Conhecer Esse lindo lugar Essa linda história Desse lugar Tão importante Para o estado Do Ceará Não é só Para a cidade De Fortaleza Não É importante Para o estado Do Ceará Tem uma importância Histórica Aqui Infelizmente Não é tratado Da maneira Que era Para ser tratado Nem pelos turistas Nem pelos moradores De Fortaleza E muito menos Pelo poder público Tá Mas Se Deus quiser Aqui um dia Vai ser um lugar Ainda Muito mais turístico Do que é hoje Já melhorou muito De alguns anos Para cá Mas ainda Precisa melhorar O turismo Aqui A divulgação E Estou aqui Para ajudar A divulgar Aqui o Lindomar E o Gilmário São moradores Aqui da Barra Estava aqui Conversando com eles Falando Gente Pode vir Tranquilamente É o que eu Estava falando Para vocês O Gilmário Vende coco Bem aqui Nessa barraquinha Bem pertinho Aqui do Espigãozinho Eles estavam Falando para mim Ele chega aqui A tardezinha E fica até a noite Eles estavam aqui Falando para mim Que aqui Que dia Que é mesmo Todo início de lua Tem um luau aqui Todo início de lua É bem aqui Nesse espigão Tem um luau aqui Vai até a dez Hora da noite Então para você Que quer vir aqui A noite Pode vir tranquilo É seguro Para você vir aqui Existe um respeito Aqui Da comunidade Com os turistas Então pode vir Sem medo O Lindomar Estava falando para mim Pode vir de moto Tem várias motos aqui O capacete na moto O pessoal está no mar Pode deixar aqui A vontade Que ninguém mexe Celular na mão Olha lá O celular na mão Tá Eu estou aqui Gravando com o meu celular Tem uns meninos aqui Com o celular Não tem problema nenhum Tá Eu sei que vai um monte de gente Comentar bobagem aí Mas não tem problema nenhum Já existiu problemas Com certeza Como todo lugar Tem seus problemas Mas hoje aqui Está muito tranquilo Existe um grande respeito Com os turistas E é isso mesmo Que nós queremos Que os turistas Venham para cá Que aqui seja divulgado E aqui cada vez mais Venha melhorar Tá Então É por isso Que nós queremos você Aqui como turista Você morador de Fortaleza Que porventura Ainda tem algum preconceito Algum medo de vir Pode vir Participar aqui do Luau Com os meninos aqui Eles estão aqui o dia inteiro Estão aqui para te ajudar Para te informar Caso você precise Que é o Esquinão Beach Pessoal Olha só esse espaço Que maravilhoso Dá uma olhada só Piscina Playground Aqui para as crianças Tem chuveiro aqui Para você tomar banho Depois que você Sair da praia O Esquinão Beach Fica bem aqui No Marco Zero Em frente Em frente O monumento Do Marco Zero Exatamente Eu vou te mostrar ali Ali está o monumento E aí eu vou mostrar Aqui para vocês Olha que espaço bonito Aqui todo Cimentado Essa área aqui Se você não quiser Ficar com o pé na areia Essa área aqui Já é o pé na areia Olha que lugar bonito E aqui tem ainda Um lounge Vamos chamar de lounge Olha que bonito Para você tirar foto Para você ficar aqui em cima Você tem uma visão Mais privilegiada Aqui do mar Olha que legal Olha que espaço bonito Olha só Para você tirar suas fotos Barra do Ceará Olha aí Olha que ambiente Mais agradável E são várias barracas Aqui pessoal Várias Top demais Não vou mostrar tudo Porque Senão o vídeo Fica longo demais Olha o pessoal Fazendo exercício ali Vocês se localizaram Pessoal Fica bem em frente Aqui ao monumento Do Marco Zero Onde fica a polícia militar Aqui É bem aqui de frente Com o monumento Do Marco Zero O Esquinão Beat Tá Venha fazer uma visita Aqui Ambiente Maravilhoso Uma 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 Dez Diz A Pessoal, já que nós falamos de café da manhã, aqui tem um espaço maravilhoso, bem de frente aqui com também um marco zero bem no início aqui da Barra do Ceará é o café de praia, eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês verem as imagens deles também, mas eu vou dar um giro aqui dentro do café para mostrar para vocês como é bonito esse ambiente e o que eles tem aqui para oferecer de café da manhã também é maravilhoso, vou deixar o Instagram para vocês darem uma olhada lá também, beleza? E aí Se inscreva. E lá em cima pessoal é um mirante, só que por conta da chuva, eu não vou gravar lá em cima, eles estão reformando lá, por conta da chuva as palhas cederam todas, mas no Instagram vocês vão ver, eles já estão organizando ali, no Instagram vocês vão ver como é bonito esse espaço para vocês conhecerem e visitarem aqui também na Barra do Ceará. A Barra do Ceará é um lugar maravilhoso que merece ser visitado e merece ser divulgado. Então é isso, e até o próximo vídeo, valeu é nóis e fui! E aí 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 E aí